Boa noite, galera! Nós estamos muito felizes de estar encerrando a nossa turnê, mais há 20 anos aqui em Salvador, na nossa terra. Por isso quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima, pra ficar registrado pra sempre na história do asa de águia. O asa rei! O asa rei! O asa rei! Joga pra cima, é o rei! Eu vou e vou no toque do tambor, como a vida é grande, no balanço do agogô, onde quer que eu ande, no paduque do timbal, vou te dar meu coração. Alô, alô, você que curte o som, Vem dançar com asa na levada do povão, Não tem marmelada, solta a paz, é meu irmão, Vem cantar esse refrão. No swing gostoso da Bahia, Eu gravei no fenômeno seu telefone, Guardarei com segredo o seu nome, Pra depois do verão te namorar. Me leva do repente desse som, Que esse foguete vai pra lua. Oh, yeah! Quem olha não vai mais ficar parado. Oi, tio, asa! É o rei da rua, meu rei! E quando há certeza bater forte no teu peito, Vem comigo. Que a força da magia vai voar, Levando a onda com você. Sai, Lujão! Ai, 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 hoje vai ter amor, Oi, 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 tu me leva, A claridade do teu riso conquistou meu coração. Ai, 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 hoje vai ter amor, Oi, 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 tu me leva, A claridade do teu riso conquistou meu coração. Meu coração, meu coração, meu coração. Oi, 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 Vai pra lua Oh yeah Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o azar E quando a certeza bate forte No teu peito vem comigo Vem comigo que é bom demais E a força da magia Levanta a mãozinha, joga a poeira Quero ver! Sai do chão! Vai! Ai, 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 ai Hoje vai ter a mão Hoje vai ter o medo Devo me levar A claridade do teu riso Conquisto meu coração Ai, 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 ai Hoje vai ter a mão Oi, 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 oi Devo me levar A claridade do teu riso Conquisto meu coração Meu coração Meu coração Meu coração E a galera, quero ouvir! O azar é 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 Ale rei! O azar é O azar é O azar é